olha só começa a se transformar em realidade aqui os trabalhos da construção dessa grande avenida na realidade a avenida começa a se transformar em realidade é isso estamos olhando aqui para em direção à pousada da pampulha ali essa direção vai para a pousada da pampulha ali passando pela pampulha para chegar na br316 é desse lado aqui nós estamos olhando agora para o luísa queiroz onde foi construída ali uma ponte em concreto armado pela prefeitura municipal de caxias por meio da secretaria secretaria de infraestrutura e começa a acontecer o aterro aqui da cabeceira da ponte as máquinas já estão trabalhando e acabaram de deixar aqui já fizeram nesse momento aqui uma colocar as primeiras carradas de barro aqui para poder chegar com esse material a altura da ponte olha só com a altura olha só quanto de barro né de aterro precisa ser colocado para que a ponte esteja na altura correta realmente aqui é uma área muito acidentada olha só muito material ainda vai ser necessário vão ser necessários ainda serem colocados aqui a gente está visitando aqui no momento que esse trabalho prossegue após a construção da ponte onde está prontinha só para passar os veículos também tem parte aqui dos pedestres do lado é uma ponte bem grande sobre o rio sobre o rio esta pecuruzinho e olha só olha só a extensão isso aqui vai ser uma avenida maior que a avenida alexandre costa dando um grande fluxo de veículos por esta região inclusive deputado zé gentil já destacou que está enviando recursos para que haja a construção desta grande avenida da coéb aqui que deve receber aí inclusive é o nome do serrinha né que foi o engenheiro dessa ponte aqui inclusive olha só mais carradas ali de material devem ser posicionadas para cá vamos ver se veículo vem nessa direção os trabalhos começam a acontecer para valer aqui na assim de de modo a estruturar deixar essa infraestrutura completamente perfeita aqui para que a população em breve possa utilizar desse equipamento público mais um grande equipamento para a cidade de Caxias aqui vai ser uma grande avenida uma pista de rolamento assim muito acessada na cidade e olha só vamos acompanhar aqui a descarregamento de mais essa carrada de barro está chegando ficar aqui do lado entende junto ali tem muita poeira também e aí 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 estamos acompanhando aqui você vê o tamanho do trabalho que vai ser aqui para fazer o aterro aqui da cabeceira dessa ponte olha só o montinho que fez aqui e quanto tem ainda para ser despejado aqui de barro para poder gerar aí essa grande aterro realmente ganha forma esse trabalho grandioso aqui entre o bairro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí